Ok, então vamos lá, vamos dar início. Ok, vamos lá, boa tarde a todos e todas aqui presentes. Eu sou a professora Vera, sou docente do Departamento de Línguas Estrangeiras da Universidade Federal de Rondônia, Campus Porto Velho. Eu inicio agradecendo a presença de todos vocês, sabemos que aqui nós temos docentes, acadêmicos, professores do ensino básico, enfim, muitas pessoas interessadas na temática de hoje, né, que é tecnologias digitais para o desenvolvimento de habilidades orais em língua inglesa, desafios e possibilidades. O assunto é bastante relevante e de interesse de todos nós que estamos desenvolvidos com o ensino de língua inglesa, não é? Hoje teremos a live que foi idealizada pela professora Carla Martins, foi sugestão dela, porque tanto a professora Carla Martins como eu, nós somos professoras da disciplina de estágio 2, portanto nós temos aqui os professores em formação, entre outros acadêmicos, estagiários, do curso de letras, tanto do curso de letras inglês, quanto do curso de letras espanhol, e organizada pelo núcleo de estágio, juntamente com a comissão organizadora do projeto Keep Learning Alive, do NDE de inglês, do Departamento Acadêmico de Línguas Estrangeiras, da Universidade Federal de Rondônia. Todos nós somos conhecedores da situação que nós professores estamos enfrentando hoje, né, em relação à pandemia do Covid-19 e os pandemônios do ensino remoto, não é? Professores compromissados se reinventando para dar conta da educação de qualidade, e foi pensando nisso que nós convidamos o professor mestre Adson Luan Sebo, da Unimate, para contribuir com seus conhecimentos e as experiências com as tecnologias digitais, né, no ensino de língua inglesa. Eu tive a oportunidade de participar de um curso que eles estavam oferecendo pela Unimate, e o professor, um dos professores era o Adson, e ele sempre muito solícito, muito simpático, todo mundo, né, todo mundo gostou muito do curso, mas também muito porque o Adson é uma pessoa que cativa bastante, e por isso a minha, eu sugeri à professora Carla que a gente o convidasse para esse tema de hoje. Seja bem-vindo, professor Adson, boa tarde. Obrigado, professora. Olá a todos, eu gostaria de agradecer aqui à professora Vera pelo convite, presidente. Eu falo em nome do grupo de pesquisa Lintecla, grupo de pesquisa que pesquisa linguagem, tecnologia e ensino na perspectiva da linguística aplicada, aqui da Universidade do Estado de Mato Grosso, e eu sou aqui da cidade de Cáceres, bem no interior, e estou muito feliz por estar aqui para falar de duas coisas que eu gosto bastante, né, que são as tecnologias digitais e o ensino de línguas estrangeiras, no caso, a língua inglesa. E eu não meia estar fazendo... Eu não meia estar fazendo... Oi. Eu te interrompi, Adson? Deixa eu te apresentar melhor, né, deixa eu ler a sua bio aqui para todo mundo saber com quem que vai estar trabalhando hoje à tarde, pode ser? Tá, tá, tudo bem, professora. Então, vamos lá, deixa eu me apresentar melhor, então, o professor Adson. Quem é o professor Adson? Ele é mestre em linguística aplicada pelo programa de pós-graduação em linguística da Unimat, vinculado à linha de pesquisa, estudo de processos e práticas sociais da linguagem, especialista em metodologia do ensino da língua inglesa pela faculdade Cidade Verde, graduado em licenciatura plena em letras pela Universidade do Estado do Mato Grosso, Unimat, técnico em desenvolvimento de sistemas, informática, pelo Instituto Federal de Mato Grosso, campus de Cáceres, professor da Rede Azul de Educação do Colégio Imaculado Conceição de Cáceres, Mato Grosso. Seja bem-vindo, Adson. Mas deixa eu dar só dois avisos, Adson, antes de passar a palavra para você, que eu acho importante. Um, é em relação à participação de vocês. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de informar que a palestra do professor Adson, conversando com ele, ele me disse que vai ser uma palestra bem interativa, dialogada, né? Então, podem manter suas câmeras abertas, se quiserem, né? Mas eu gostaria que vocês mantivessem os seus microfones fechados, para que não houvesse interferência durante a explanação do professor. Aí, assim, quando você quiser fazer uma participação oral, né? Durante a explanação do professor, e ele disse que vai usar outras ferramentas, vai ser bastante interativo, aí você ativa, aí o seu microfone faz a participação, e depois fecha imediatamente, para a gente não ter interferências, ok? E o segundo aviso é em relação ao certificado de participação. Então, eu sei que muita gente vem participar e tem o interesse, e a gente compreende, porque tem as horas complementares que precisam ser atestadas lá, né? Sem as horas, as atividades complementares, não é possível terminar a graduação, né? Ter o seu diploma. Então, nós vamos providenciar, sim, o certificado de participação dessa live, mas, para isso, eu vou disponibilizar um link, ao finalzinho do nosso evento, eu vou disponibilizar um link no chat, ok? E aí, todos que estiverem interessados, eu peço que se dirijam ao chat, eu vou avisar aqui, oralmente, também, para ficar mais, vocês lembrarem disso, e aí vão ao chat, no link, vão direcionar vocês para um formulário de feedback. Então, vocês preenchem as informações de vocês, com o nome completo, conforme você quer, quer que saia lá no seu certificado, e aí, já vou avisar que demora um pouquinho, não é tão rápido para chegar a esses certificados, tá bom? Mas, assim que eles estiverem prontos, a gente vai enviar no e-mail que vocês disponibilizarem no formulário, tá certo? Então, obrigada. Agora sim, professor Adson, você com a palavra. Tá, já, professor, obrigado pela apresentação. Então, pessoal, eu nomeei essa apresentação como Tecnologias Digitais para o Desenvolvimento Oral de Habilidades em Língua Inglesa, Desafios e Possibilidades, com o objetivo de compartilhar com vocês um pouco das minhas práticas de ensino, mediadas por tecnologias digitais, e também apresentar algumas ferramentas que podem potencializar as práticas de ensino de língua inglesa no ensino remoto, e também as práticas de ensino de língua inglesa no pós-pandemia. E é impossível, nesse momento, a gente não associar o uso das tecnologias digitais e o atual contexto, né, pandêmico que estamos vivenciando. Então, para animar a nossa conversa, né, eu quero primeiro que vocês colaborem comigo nessa pequena atividade. Eu gostaria que vocês acessassem este link, que eu vou disponibilizar no chat, e respondessem para mim a esta pergunta. O link está aqui. A pergunta é, defina aqui uma palavra, defina utilizando palavras-chave, né, então, em uma palavra, quais foram as principais implicações da pandemia da Covid-19 no sistema educacional brasileiro? Vamos fazer aqui um brainstorm sobre esse assunto. É rapidinho, você acessando ao link, é só digitar esse código 9718159. Conexão, bacana. O que mais? Opa, alguém digitou o código no lugar errado. Virtualização da educação, ensino remoto, o que mais? Tempo. Acesso à tecnologia. Tempo. Vamos lá, mais um pouquinho, vamos chegar a 15 palavras-chave. Preparação, interação. Todas essas palavras que vocês estão utilizando, elas estão, de certo modo, relacionadas ao ensino remoto, né? O ensino remoto, ele vai exigir essa virtualização da educação, logo, uma ressignificação do espaço e do tempo, e logo, da interação. A interação no virtual é totalmente diferente da interação física, né? E, para isso, para que isso ocorra, os professores, eles precisam de formação continuada para que possam ressignificar essas práticas de ensino nos contextos online. Beleza. Agora, vamos para o segundo exercício. Eu quero que vocês respondam para mim... Agora, não é com palavras-chave. Agora, eu quero uma frase. Na sua opinião, quais são os principais desafios e possibilidades do professor no pós-pandemia? Está aqui no chat de vocês também. Então, na sua opinião, quais são os principais desafios e possibilidades do professor no pós-pandemia? O que você acha, vocês aí, alunos do estágio, que vocês enfrentarão, né, após graduados, nesse mundo pós-pandêmico? Quais serão os principais desafios na carreira de vocês? Olha lá, que bacana. Ressignificar a forma de ensinar. Desenvolvimento do letramento digital. Acho que esse aqui é um dos elementos fundamentais da minha fala. Vou falar bastante sobre isso. Buscar novas formas de ensinar. Acesso às plataformas digitais. Não voltar ao tradicionalismo e continuar buscando aprendizado. Maravilha. O que mais? Vamos fechar aí com sete opiniões. Adequar as aulas, materiais e atividades. Existe a possibilidade de trabalhar com a tecnologia de forma que antes não era aceita. E o desafio é ressignificar o ensino. Não cair na mesmice vista anteriormente. Pois é, a pandemia, ela meio que deu um chacoalhão aí no sistema educacional brasileiro, né? E agora a gente, de fato, está olhando para o que a Base Nacional Comum Curricular estava recomendando antes da pandemia, né? As competências 4 e 5, elas nos alertam sobre essas competências relacionadas ao letramento digital. Então, agora, mais do que nunca, nós não poderemos nos virar para essas materialidades linguísticas, certo? Então, a professora Vera pediu para que eu dividisse a minha fala em duas partes. Então, na primeira parte eu vou teorizar um pouquinho com vocês. Na segunda parte eu vou trazer um pouco das minhas práticas de ensino que são afetadas por esse lugar teórico em que eu me situo. A minha fala, ela é baseada nos pressupostos teóricos da teoria dos sistemas dinâmicos complexos, que é uma teoria que enxerga os fenômenos linguísticos e sociais enquanto fenômenos dinâmicos, fenômenos não lineares, ou seja, nós enxergamos essas materialidades em uma visão global. Para compreendê-los, é preciso investigar tudo que está relacionado a esse fenômeno. Por isso que eu coloquei lá no fundo, aquela animaçãozinha ali, toda entrelaçada. Aquilo ali representa a complexidade, tá bom? Então, vamos lá. É impossível, né, que a gente não discuta agora sobre o papel das tecnologias, não só nas práticas de ensino, como também na sociedade. Então, eu trouxe aqui uma citação bastante interessante para esse momento, que é a citação do Dudney. Ele vai dizer o seguinte, estamos preparando estudantes para um futuro cujos contornos são, na melhor das perspectivas, nebulosos. Nós não sabemos que novos postos de trabalho existirão, nós não sabemos quais novos problemas sociais e políticos emergirão. Então, essa citação aí do Dudney, embora tenha sido feita lá em 2016, ela sinaliza, de fato, o período de instabilidade político e social que nós estamos vivendo aqui no Brasil, né, e no mundo inteiro. E parece até que foi uma premonição dele, não é? Pois bem, essa perspectiva adotada por ele, né, e que eu estou me apropriando, implica dizer que a vida contemporânea, ela está mudando, e ela muda em muitos aspectos, e isso impacta a linguagem e as práticas comunicativas. Logo, as práticas de ensino de língua estrangeira, como a língua inglesa, né? E, nesse sentido, em meio ao cenário nebuloso previsto por Dudney, é possível dizer que a adoção do ensino remoto nas práticas de ensino é uma emergência instituída, né, pelas interações entre os elementos do sistema educacional brasileiro, que precisou se reorganizar a partir da homologação da portaria 343 do MEC, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a pandemia. Então, eu fiz aqui um esqueminha para vocês, para vocês entenderem esse lugar complexo que a gente adota lá nas nossas pesquisas do grupo de pesquisa Lenteca. Então, vejam, a pandemia da Covid-19, ela vai trazer aí elementos muito pontuais, né, como o isolamento social, as mortes, lockdown, rodízios, paralisação de aeroportos, implicações na economia. Então, vejam só, é um efeito cascata. A pandemia da Covid-19, ela vai desestabilizar o sistema educacional, né? Quando eu falo em sistema educacional, eu estou me referindo às escolas, creches, universidades e cursos privados. E esse período de desestabilização, ele vai gerar um período caótico nesse sistema. Então, o sistema, para que ele garanta a sua sobrevivência, ele precisa se auto-organizar, se adaptar, né? Então, o sistema, ele vai se auto-organizar, se adaptar, por meio da portaria, né, 343 de 17 de março, que vai instituir aí pelo MEC a oferta do ensino remoto. Só que aqui nós temos outro furo nesse sistema. Bem aqui, olha. O ensino remoto, ele surge para tapar o buraco feito pela pandemia. Só que o ensino remoto, ele vai exigir formação continuada. Formação continuada para desenvolver o letramento digital desses professores e alunos. E quando eu falo letramento digital, eu estou me referindo, não só ao uso da tecnologia, de forma mecânica, né? Eu compreendo o letramento digital de duas formas. Primeiro, um letramento em nível linguístico, que vai estar relacionado mais aos conhecimentos sobre os gêneros digitais. E também o letramento em nível de máquina, que vai estar relacionado aos conhecimentos de hardware e software, que são as, no caso, os programas e as suas máquinas. Ok? E o ensino remoto, ele é uma mudança temporária devido às circunstâncias da crise. Então, ele vai envolver o uso de soluções de ensino totalmente remotas para as instituições de ensino, que, de outra forma, seriam ministradas pessoalmente ou com recursos combinados e híbridos. Então, o objetivo principal do ensino remoto não é recriar um ecossistema educacional robusto, mas sim fornecer acesso temporário às instruções e suporte educacional de maneira rápida e efetiva. Então, eu trago aqui a citação do Hodes, mas numa perspectiva de discordar dele um pouco, né? Porque a gente sabe que, se a gente levar, é a mesma dinâmica que a gente faz no presencial para o online, não vai funcionar. Certo? É por isso que as práticas de ensino no contexto da pandemia, elas exigem um processo formativo atrelado a essas novas dinâmicas que são emergentes em decorrência do ensino online. Certo? Então, a gente não pode simplesmente seguir essa definição do ensino remoto, que é reproduzir no online o que era feito no físico, tá? E, entretanto, nós precisamos pontuar que para a oferta do ensino remoto ocorra, é necessário aí que haja essa promoção do letramento digital. Então, quando eu falo de letramento digital, eu estou compartilhando uma perspectiva defendida por Busato, que é um professor lá da Unicamp. O Busato aí vai falar assim, que os letramentos digitais, eles são redes de letramentos, ou seja, são práticas sociais que vão se apoiar e se entrelaçar, se apropriar de forma mútua e continuamente nessas práticas linguísticas dos sujeitos, tá? E, então, por esse viés, pessoal, nós concebemos o letramento digital enquanto práticas sociais situadas. Então, torna-se necessário adotar uma compreensão mais ampla desses letramentos. Precisamos ir além das concepções tecnicistas que relacionam esses eventos como o uso de máquinas, ferramentas e softwares. Mas, por outro lado, né, quando utilizamos as tecnologias digitais para interação e comunicação em um contexto natural, sentidos são atribuídos, ressignificados. Então, não podemos compreender aí essas práticas de letramento apenas como aprender a utilizar as mídias, as máquinas, os programas, certo? Então, vejam só. Agora eu trago também uma citação da Lúcia Santaella, professora da PUC, eu acho, se eu não me engano. Ela dizia lá em 2007 o seguinte, que se podemos estar certos de alguma coisa, né, a respeito do futuro, é que a influência da tecnologia digital, ela continuará a crescer e a modificar grandemente os modos como nos expressamos, nos comunicamos e nos ensinamos, aprendemos, e o modo como percebemos, pensamos, interagimos no mundo. Então, a professora Lúcia Santaella, ela vai trazer uma perspectiva, assim, pós-humana na relação entre o homem e a tecnologia. Ela vai dizer, assim, em que o homem e as tecnologias, eles estão cada vez mais unidos, né, com a perspectiva mais do ciborgue, do robô. Então, o homem pós-humano, ele vai trazer melhorias para o seu próprio corpo, né? Ele vai, é mais ou menos aquela ideia que tem em uma série chamada Black Mirror, não sei se vocês conhecem, mas é uma representação bem clara do pós-humanismo. Tudo bem? E, então, pessoal, ao concebermos esse contexto pandêmico, né, enquanto um fenômeno dinâmico, transmutativo e complexo, é, é, imprescindiu reconhecer essa tríade dialógica entre a linguagem, a sociedade e os vários recursos digitais que estão aí. Tá? Então, é, a partir do momento de uma reflexão entre essa tríade, é que nós temos aí as práticas de ensino mediadas pelas tecnologias. e, vixe, o que eu faço agora, né, com todas essas coisas que estão acontecendo? Essa é uma frase que eu sempre ouvia de alguns colegas antes da pandemia. Então, eles viam, professor Adson, como conecta esse cabo? Como que eu faço um slide mexendo? Como que eu gravo vídeos? Professor, meus alunos só ficam no celular. O que eu faço? Eu vou tomar deles? Mas, agora, esses meus colegas que fazem essas mesmas perguntas, eles estão bem mais antenados, né, por força da pandemia. A pandemia os fez perceber o quão importantes são os conhecimentos tecnológicos para as práticas de ensino contemporâneo, né? Então, para que vocês aí, enquanto futuros professores de língua inglesa, literaturas de língua portuguesa, e literaturas de língua inglesa também, de língua espanhola, não fiquem igual esses professores assim, agora que eu faço todo desesperado, né? Vocês precisam refletir sobre algumas questões aí que eu vou pontuar mais à frente, tá? Então, eu e os membros do grupo de pesquisa Lintecla, tem até alguns aqui presentes, oi para vocês, nós temos constatado em nossas pesquisas há algum tempo que há uma concepção equivocada dos professores de Mato Grosso com relação ao letramento digital. Então, esses professores, eles concebem em suas narrativas que o trabalho com letramento digital é impossível na escola em que eles trabalham, porque não tem laboratório e não tem internet. Então, há em funcionamento aí uma memória discursiva de que o letramento digital é um laboratório e é a internet. E a pandemia nos mostrou que não é só isso, né? O que o professor precisou aprender a fazer na pandemia sem precisar de mexer na internet? Ele precisou aprender a escanear material, não precisa de internet. Ele precisou aprender a fazer apostila, precisou aprender a editar vídeos. Então, tudo isso são trabalhos offline que estão atrelados às práticas de letramento e não se configuram enquanto laboratório de informática e internet. Então, o que acontece? Muitos desses professores deixam de utilizar o celular, né, que enquanto um dispositivo móvel que se conecta à internet 3G, né, ele também se torna um computador e logo um potencializador das práticas de ensino. Então, o que acontece? A dica que eu sempre dou para os professores é observar o que seus alunos estão fazendo no celular que é mais interessante que a sua aula. Geralmente, esse panorama, ele vai te dar um diagnóstico do que é que você pode alinhar a sua aula com essas práticas sociais dos alunos no mundo digital, mediadas pelo smartphone, né, então, por que que não uso o celular em uma próxima aula para uma produção de vídeo, uma pesquisa, né, e na falta da internet, o que que eu faço? Eu também sempre uso a tecnologia Bluetooth para compartilhar arquivos e tudo mais. Então, assim, o celular, no meu ponto de vista, das minhas experiências, ele tem se configurado como o recurso tecnológico e digital mais democrático e acessível entre os meus alunos, tanto do ensino superior como do ensino fundamental e do ensino médio. Em sua grande maioria, na grande maioria dessas turmas, os alunos possuem esses dispositivos. Então, veja só, então, nem todas as escolas, não sei como é que é aí em Rondônia, né, mas aqui em Cáceres e região, nós temos só a sobra do que seria um laboratório assim. nós temos as capas e vejam só, a sua sala de aula, ela pode se transformar em um laboratório se você utilizar uma logística, né, por meio das metodologias ativas. Então, veja, o professor aqui está se conectando com todos esses alunos por meio de alguma atividade relacionada ao trabalho em grupo, né? Então, veja só, vocês podem me perguntar, mas nem todo mundo tem celular na sala de aula, então a gente não vai usar. O que que eu recomendo? Que a gente faça uso de trabalho em grupo, né, em dupla. até mesmo na universidade, não são todos os alunos que têm o celular. Então, o trabalho em grupo, ele vem suprindo essa falta, né, e tem se demonstrado bastante eficiente aí nas minhas experiências, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, tá, então fecho aqui esse resumo teórico de onde eu me situo e enxergo os fenômenos do mundo para mostrar para vocês agora um pouco do que eu venho desenvolvendo aí na educação básica, no ensino superior, ok? Mas, antes de chegar aí nessa parte prática, eu preciso pontuar algumas coisas, né? Como vocês sabem, a Base Nacional Comum Curricular, ela é o documento que rege a educação brasileira, né, contemporaneamente. Então, nós temos aí duas competências ecoando e que precisam ser consideradas no nosso planejamento, que é a competência 5 e a competência 4. Na competência 5, o que que ela orienta o professor? Ela orienta que o professor desenvolva um trabalho para que os alunos possam compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica e significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais. incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas, exercer o protagonismo. E, junto com a competência 4, essas duas, essas duas competências, elas vão, mais ou menos assim, professor, você precisa agora fazer esse trabalho do letramento digital com os seus alunos, né? Então, a competência 4 vai falar para você utilizar diferentes linguagens, né? verbal, oral, visual, motora, como a Libras e a escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artísticas, matemática e científica, para se expressar, partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos. Então, esse quadro, ele é um excerto da minha pesquisa de mestrado, em que eu estava investigando em que medida os gêneros discursivos, eles, digitais, estavam presentes ali na base nacional comum curricular. Então, a palavra tecnologia, ela é mencionada 260 vezes, ou seja, é muita coisa, né, para um documento de 600 páginas, se eu não me engano. Então, em 600 páginas, 260 menções. Então, ou seja, temos que olhar para isso, né? O celular é mencionado seis vezes, e o smartphone, uma citação. E, pensando aí nos gêneros discursivos digitais, o vídeo, ele é mencionado 93 vezes, seguido pelo vlog, o áudio, opa, aqui eu errei a ordem, tá? Isso aqui vem para cá. Redes sociais, site, memes, enfim, todos esses gêneros aí estão muito bem pontuados na base nacional comum curricular. Agora, eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades online que eu tenho feito no ensino superior e no fundamental. Então, a primeira delas é o mural colaborativo no Padlet e também a ferramenta Vocaru. como a minha fala está planejada para as habilidades orais em língua inglesa, eu vou tentar mostrar para vocês as potencialidades dessas ferramentas para que essas habilidades orais sejam desenvolvidas, tá? Então, vamos começar pelo Padlet. Eu tenho aqui um exemplo um dessa atividade que eu fiz com os alunos do quarto semestre do curso de letras. Então, o Padlet ele é um espaço em que o professor ele pode postar várias mídias, né? Vídeos, músicas, áudios, imagens e os alunos eles podem postar ao vivo, eles podem interagir ao vivo com a atividade. Então, aqui eu pedi para eles escreverem um pouquinho sobre a rotina deles, né? E pensar e descrever quando eles usam tecnologia. Então, era um trabalho voltado para o letramento digital também. Então, nós temos aí algumas narrativas tecnobiográficas, né? Que são as histórias de vida dos alunos mediadas pelas tecnologias. Então, veja só. A Andressa diz Então, ela vai relatando aí um pouco dessas práticas. E aí, o legal é que todo mundo pode comentar embaixo, pode dar um like e tudo mais. Então, um outro tipo de atividade que eu já fiz no Padlet é... não foi na língua inglesa, foi numa disciplina de redação que eu trabalho, mas nada impede de se apropriar para a língua inglesa, né? Então, esse mural, ele era um mural para você aprender a convencer por meio de argumentos. É para uma turma de nono ano isso aqui que eu passei. Então, eu passei a atividade bem aqui no cantinho, né? Relatei que eles tinham que argumentar para que esse menino não saísse durante a quarentena para as festas, né? Então, eu conceituei que esse menininho aqui desafurou a quarentena. Aí, os alunos do nono ano tinham que utilizar argumentos, fontes de dados, anexar notícias, vídeos e áudios nessa postagem. Então, essa postagem representava um post do Facebook desse menino. Então, ele tinha postado e todo mundo era amigo dele da rede social. Então, estabeleci esse contexto e temos aqui alguns resultados, né? E como era uma disciplina de produção textual, eu fui aqui listando, né? as minhas observações o que poderia ser melhorado, né? Então, na linha 1 opa, é uma interjeição de largo uso na oralidade da língua portuguesa. O interessante é que sua expressividade blá, blá, blá. Então, eu estou orientando ele a melhorar o texto. E aí, você pode anexar notícias, vídeos, imagens e tudo mais. Foi um trabalho bem legal que eu desenvolvi. Os alunos gostaram de participar dessa ferramenta. Agora, esse aqui foi um trabalho com formação de professores. A professora Vera participou, né, professora? Sim, foi ótimo. Professores tinham que... Preciso muito. Oi, professora, quer falar? Você perguntou, né, que o pai falou que eu participei. Eu falei, sim, participei, gostei muito, aprendi bastante, né? Vou tentar agora, porque a gente acabou, acabou de voltar com as aulas remotas aí, né? Começam a usar remotas. Então, agora, vou tentar usar com os meus alunos. Vamos ver se... Ah, sim, sim. Vai ser muito bacana. Então, aqui, aqui foi um curso de formação de professores e nós estávamos trabalhando um texto da professora Roxane Rojo, da Unicamp, sobre letramento e alfabetização para, então, discutir o letramento digital. Então, eu lancei essa pergunta, né? Quais são os desafios estabelecidos no texto para um sujeito alfabetizado e um sujeito letrado, conforme a professora, né? Então, os alunos, eles deram a sua opinião e anexaram aí uma fotinha deles e um avatar, ou um avatar. Então, é um espaço bem colaborativo de compartilhar essas informações. Então, de repente, os alunos, lendo as respostas dos outros, eles conseguem assimilar melhor os conteúdos trabalhados, as habilidades que precisam ser desenvolvidas, né? Então, eu gosto bastante da estética desse mural. Ela une bastante a turma, principalmente aí nesse momento de pandemia em que todo mundo está no seu cantinho, né? Geralmente, nas lives, os alunos não abrem as câmeras. Então, aqui no Padlet, a gente tem essa oportunidade de conhecê-los melhor. É também... Oi. Deixa eu até, assim, eu estava, essa questão do Padlet aí, eu achei bastante interessante, porque, por exemplo, pensando agora em termos de língua inglesa, né? A produção textual em língua inglesa, como você disse, quando, né, da postagem, porque ele não tem um, né? Você coloca lá o link, que ele tem que entrar e fazer a postagem dele, né? Ele tem tanto tempo para fazer essa postagem. Mas eu achei bastante interessante isso, você poder entrar e você tem acesso às respostas dos seus colegas, né? Por exemplo, a gente tem aqueles alunos que têm mais dificuldade com a língua inglesa, por exemplo, e ele fica em dúvida se a produção dele está legal, se não está legal, até o que produzir, como produzir. E ele conseguir, lendo os exemplos do colega, ele vai conseguir, né, se motivar, até fazer uma comparação para ver se o que ele vai postar realmente está dentro daquilo que o professor está pedindo, né? Porque tem aqueles alunos que às vezes se equivocam, né, faz uma produção de acordo, não é exatamente aquilo que o professor pediu. E é muito interessante isso aí. Ajuda bastante. Exatamente. Geralmente, os trabalhos na academia, eles são assim, ah, o professor deu prazo, o aluno entregou, o professor corrigiu e ninguém ficou sabendo de nada, né? Então, aqui, o trabalho, ele é compartilhado, todo mundo tem acesso e, como a professora pontuou, essa experiência com o trabalho do outro também facilita aí para que a gente aprenda coisas novas. E aí, retomando aí para as questões da língua inglesa, né? Por que que o Padlet, ele se configura num espaço plausível? Porque aqui nós podemos trabalhar a oralidade por meio da inserção de vídeos, por meio da inserção de áudios. Vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos. Então, na atividade de hoje, sobre o Padlet, vamos tentar fazer aí. Quem está com o celular, quiser fotografar esse QR Code, mas eu vou enviar um link para vocês também aqui no WhatsApp. Então, tem essa atividade aqui para vocês. Eu vou compartilhar o link aqui no chat. Acessem aí. Então, a atividade é a seguinte. Introducing yourself, né? Então, to meet new people and share experiences. Então, aqui eu acrescentei um áudio. O Padlet, ele é um pouquinho assim, limitado. Então, se você insere uma imagem no post, você não pode inserir um áudio. Então, o que eu faço? Eu uso uma ferramenta chamada Vocaru, que é essa aqui. Ela é simplesmente uma ferramenta para que você grave um áudio. Então, você não precisa gravar e salvar a memória do seu telefone. Ela fica... O seu áudio fica salvo numa nuvem. Olha só. Está vendo aqui? Então, você clicando nesse botão, você vai gravar um áudio aí limitado. Não tem tempo, né? Para finalizar. Então, você dá um finalzinho. Você vem aqui em share, copia o link, manda para o seu professor valor oposta na atividade do Padlet, como eu fiz. Então, veja. Esse áudio, ele está representando a pronúncia aqui denunciado, né? Então, se o aluno clicar aqui, ele vai ouvir. Não sei se vocês vão ouvir aí. Vocês estão ouvindo? Não, Adson. Não estamos ouvindo. Ah, sim. Beleza. Mas, vamos mandar aqui no chat que vocês abrem aí, se vocês quiserem. Então, é uma integração, ó. E é claro que vocês estão vendo aqui, vocês aí que são alunos de letras conhecem a fonética e a fonologia, né? Eu gosto de trabalhar bastante com essas coisas das pronúncias. Desde o primeiro semestre, meus alunos já têm contato com os sons da língua inglesa. O IPA. E vamos ver como é que funciona essa atividade, ó. Então, aqui, o professor, ele cria seu mural, ele dá o tema, né? E aí, vai criar uma atividade aqui, clicando nesse maisinho. Tá? Aí, aqui na atividade, ele vai editar. Se ele selecionar os textos, ele tem opções de estilo, ó. Negrito, itálico, colocar um link, uma fórmula, aspas. Então, a atividade é, leia o exemplo abaixo, né? Ouça o áudio, escreva um pequeno texto sobre você e poste aqui no Padlet. Depois que você finalizar seu texto, envie uma foto e um áudio lendo o que você fez, o que você escreveu. Então, veja. aqui está o exemplo do texto. O aluno, ele vai ler esse exemplo. Aí, ele vai ouvir a leitura desse texto. Cadê? Vou mandar para vocês também. Oi, os alunos de espanhol podem fazer em espanhol também, não tem problema não. Então, veja. Como é que você vai fazer a atividade, pessoal? Vocês vão acessar aí o link que eu vou mandar. Agora. Aqui o link. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o que eu acabei de mostrar. Clicar nesse maisinho. Clicar no maisinho. E aí, vai escrever seu nome. Adson. Beleza. Aí, você vai escrever um pouquinho sobre você. Meu nome é Adson de Cáceres. Eu gosto de estudar línguas. E etc. Depois que você escrever essa sua historinha, uma coisa bem rápida, só para vocês fazerem um teste. Anexem aí, quem está no notebook pode tirar uma foto e quem está no computador ou no celular pode adicionar um upload que é uma imagem. E aí, depois que você fez aí o upload, você escreve aqui o link do áudio, não sei. E vai lá no Vocaru e grava a sua pronúncia. Então, aqui você vai disponibilizar para o professor e para os seus colegas, né, a tua produção oral e o professor pode dar feedback para você depois. Olha só. Olha lá, a Carla já está fazendo. E o professor, ele pode te dar um feedback instantâneo aqui embaixo. Veja, olha lá. Very good. Documental da professora Carnais. Ah lá, tem mais alguém aqui. Hello. Hello. Vamos lá. Dois minutinhos para vocês fazerem um rascunho, um esboço. vamos lá. E aí E como eu disse para vocês, infelizmente você tem que escolher apenas uma mídia para enviar. E aí você ou envia uma foto, ou um vídeo, ou um desenho. Então a gente tem que fazer aí os macetes para burlar o Padlet. Que no caso é inserir os links com os outros materiais. Então eu vou colocar essa fotinha minha aqui. Do meu avatar. E depois você vai lá no Vocaro e grava o seu Cláudio. No seu texto. Test 1, 2, 3. Testando. Salvou. Copiou o link bem aqui. Colou no seu trabalho. Aqui. Ah lá, legal. A professora já colocou a foto dela. E aí, a próxima ferramenta. Que eu vou ensinar, eu também uso ela atrelada ao Padlet. Que é uma ferramenta de transcrição fonética. Se chama Top Phonetics. Com essa ferramenta, eu ajudo os meus alunos a perceberem os sons da língua. Então, por exemplo, as fricativas interdentais surda e sonora, né? O som de... E o som de... Com essa ferramenta, eu consigo desenvolver aí uma consciência fonológica desses meus alunos. Então é por isso que eu sempre, nos meus slides, nas minhas aulas, eu vou colocando aí a transcrição. Para eles irem assimilando o som. Eu acho que no semestre passado eu peguei uma turma de estágio. Eles nunca tinham sido meus alunos ainda. Eles assustaram, né? Porque as minhas turmas que eu acompanho desde o primeiro semestre, eles já vêm trabalhando com essas ferramentas, né? Então eles chegam no estágio compreendendo aí já esses sons do idioma estrangeiro. Então é isso. Eu acho que eu vou prosseguir. De modo geral, o Padlet pode ser usado aqui para essas questões aí, de gravar o áudio, de inserir a foto, de comentar. E o mais legal de tudo é que tudo isso fica gravado. E não é apagado. Então o professor pode ter aí o registro de todas essas atividades para sempre. Eu sei que agora as contas, elas estão limitando o número de murais. Mas eu sou um usuário bem antigo da ferramenta, então eu não tenho esse limite. Então eu faço vários murais sem precisar me limitar ao número da franquia gratuita, tá? Então vamos voltar aqui para as outras explicações. Como eu disse para vocês agora, eu trabalho junto com o Padlet, a ferramenta Top Phonetics e o Phonemic Short. Então o que que acontece? O Phonemic Short, ele é um aplicativo que os alunos eles baixam no celular, então aqui nós temos os sons consonantais, né? F, 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 T, S, X, 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 X. E os sons vocálicos, né? I, 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 I. Então os alunos com o botãozinho clicando, eles vão aprendendo que som é aquele representado por esse símbolo aí. E aí a ocorrência do som nas palavras, né? Então L, L, Leg, Long, Bell. E aí junto com esse Phonemic Short, eu utilizo o Top Phonetics, que aí ele transcreve sentenças maiores. Ele vai transcrever aí textos. Então vamos lá. Então quando o aluno vai preparar um diálogo para mim, quando o aluno vai preparar uma encenação em vídeo, quando ele vai apresentar um seminário em língua inglesa, ou online ou presencial, um dos meus passos dessa produção é passar pelo Top Phonetics. Então ele vai escrever tudo o que ele vai falar. E aí Obrigado. Olá, meu nome é Adson. Vou falar um pouco sobre o meu livro favorito. Então, aqui embaixo, o aluno tem acesso à transcrição, né? Olá, meu nome é Adson. Vou falar um pouco sobre o meu livro favorito. E ele pode ouvir com diversos sotaques. No caso, essa transcrição foi em British English, mas também tem a transcrição em American English. E é legal também você trabalhar as variações linguísticas aqui. Além do Top Fanetics, tem outros programas que transcrevem em outras variações da língua, né? Como o inglês australiano e o inglês indiano. Só que são mais complexos. Então, eu uso aqui o Top Fanetics para facilitar o meu trabalho com os meninos. Então, quando fica em azul, quer dizer que tem duas pronúncias, né? Então, a gente pode falar hello ou hello. Aqui também. Pode falar will ou will. Mesma coisa. Pode falar favorite ou favorite. Então, quem quiser aprender a mexer com isso, está aqui. E como eu estava dizendo a vocês, um outro recurso que eu gosto bastante é o Grammarly. Vocês já ouviram falar sobre Grammarly? Então, tem alunos, assim, que tem problemas na habilidade escrita, né? Então, o Grammarly, ele é um forte aliado. Vamos lá para o tradutor. Então, de repente, você está escrevendo no tradutor para te dar suporte, né? Vou colocar aqui um exemplo de um texto que tem algumas incoerências, que eu até deixei aqui. Sei lá, vou escrever assim. Y com letra minúscula. IR. Errado isso, né? Então, ele está rodando aqui, ele vai identificar, ó, dois erros críticos. Então, ele vai falar, é I, maiúsculo, em capital letter, né? E M. Vamos ver, vou escrever outra coisa errada. I am from. Aí, identifica novamente, né? O erro que precisa ser arrumado. Tudo bem? Então, como é que eu oriento que os alunos utilizem esse recurso? No sentido de perceber essas questões sintáticas, né? E o próprio guter doutor também tem a pronúncia. Então, se a pronúncia não está tão clara pelo tradutor, ele vai copiar e levar lá para o próprio fonetics. Para que ele possa assimilar, né? O som que deve ser pronunciado. Tudo bem? É isso, essa parte aqui do gramaly, do guter doutor. Agora, quero mostrar para vocês um pouco sobre as práticas no Facebook. Esses aplicativos, eles são aplicativos que são recomendados nas minhas eventas, nos meus planos de curso. Desde o primeiro dia de aula, os meninos têm que ter esses aplicativos no celular, para que as nossas atividades possam ser realizadas. Então, por exemplo, um seminário no Facebook, ele nunca, ele vai ao ar sem ter sido preparado por intermédio dessas ferramentas. Então, o aluno não vai gravar um vídeo ou um áudio e simplesmente postar. Ele vai ter esse processo de percepção, de amadurecimento, de contato mesmo com as suas dificuldades de pronúncia e de escrita da língua, para que, então, esse material possa ser postado. Então, aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos dos meus grupos. Desde 2018, eu tenho trabalhado com grupos do Facebook. Esse aqui é o Língua Inglesa Ênfase na Leitura. É uma turma de primeiro semestre aqui da Unemate, tinha 40 alunos. E aqui no grupo você pode compartilhar materiais, tanto criados por você, como materiais que você encontra na internet. E os alunos, eles também postam memes, vídeos, áudios, né? Igual aqui, essa aluna, ela era uma aluna que eu percebia que ela era bem tímida nas aulas de língua inglesa, mas ela era muito ativa aqui na nossa extensão, no grupo do Facebook. Então, ela era uma grande postadora de conteúdo. Ela postava bastantes memes em língua inglesa. Então, veja, no caso aqui, quer dizer que ele é magrinho, né? Então, magrinho, e aqui ele é forte, né? Fortinho. E aqui também são vídeos e instruções que eu passo para os meus alunos. Aqui, no caso, eu estava sugerindo que eles fizessem nas férias um curso de inglês, que era o My English Online, mas ele, infelizmente, foi cancelado, era um curso da CAPES. E eu estava passando um passo a passo para eles. E aí, os vídeos sempre gravados em inglês, com legenda, para que eles entendam. E eu separei aqui algumas atividades para mostrar para vocês. Então, eu vou parar o meu compartilhamento para fazer um compartilhamento de página da web, tá? Só um minutinho. Então, o primeiro trabalho que eu quero mostrar para vocês é um trabalho com diálogos. Então, depois que os alunos participaram de todas aquelas atividades com as ferramentas para melhoramento de pronúncia e tudo mais, eles faziam outras atividades, como essas aqui no grupo do Facebook. Já vou mostrar para vocês uma. Essa atividade, ela é do grupo Língua Inglesa em Compreensão Oral. Então, nesse grupo, muitas atividades aí por meio de vídeos foram postadas para esses alunos realizarem. Então, eu vou pegar aqui um exemplo bem bacana aqui embaixo. Então, vendo? Todas essas atividades, esses vídeos postados são diálogos. Vou mostrar esse aqui. Tem até... Ela está aqui na sala, eu acho. Oi. Eu estou bem. E você? Eu estou bem. O que é o seu marido de estrelas? Marido. E você? Marido. E aí, pessoal? O que acontece? Com os vídeos, eu conseguia mostrar para os alunos por meio das transcrições onde é que eles precisavam melhorar na pronúncia, né? Então, a gente ia lá para o Top Phonetics, transcrevia a maneira como elas falavam, né? E a gente tentava melhorar essas questões. Agora, eu vou mostrar outro exemplo. Outro exemplo. Esse exemplo que eu vou mostrar agora é de uma aluna que mora no campo. Então, ela não tinha como fazer o trabalho em dupla. Então, ela fez um diálogo, né? Entre ela e ela. Veja só que criativa. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Qual é o seu nome? Meu nome é Camila. Fica de conhecer você. Fica de conhecer você também. Mas, diga-me, como é o seu nome? Meu nome é pequeno e muito simples. Vocês estão conseguindo ouvir? Sim, perfeito. Beleza. Sim. Agora, vamos para outra produção para vocês, dessa mesma turma. Tá bom. Essa dupla aqui, gostaria de ressaltar também o trabalho que as tecnologias fazem no sentido de diminuir a ansiedade desses alunos. Então, esse trabalho com essas tecnologias para o aprimoramento da pronúncia diminui a ansiedade dos alunos. Uma dessas alunas aqui, nossa, mas no dia que eu anunciei a atividade, ela ficou tão nervosa. Quase quis desistir do curso. Mas aí, com esse suporte, ela conseguiu desenvolver a atividade. Então, vejam só. Olá. Como você está? Eu estou bem com você. Eu estou bem com você. Então, Lucia Mila, eu estava pensando... Você é de Calenops, certo? Sim. Então, como você vai descrever a sua? Não tem uma anjinha. Você é de Calenops, certo? Muito bom. E você? Como você vai descrever a Calenops? Calenops é minha cidade. Calenops é gordinosa. Calenops tem um marido bonito. Calenops é um bom lugar para dormir. Mas Cassis não é Bixi. Ok? Então, Lucia Mila, seu pai mora lá em Calenops, certo? Sim. Ok. Então, como você o descreve? Meu pai é... Tensão, worker, loving... Nesse momento, nós estávamos trabalhando essa questão dos adjetivos, né? Como é que se usa os adjetivos em um contexto real da língua? Então, a gente fez aí esses desafios para os alunos tentarem utilizar essas questões ali em práticas reais de língua inglesa. Agora, eu vou mostrar para vocês um talk show. O talk show foi o seguinte. Nós estávamos trabalhando a interpretação de vídeos e tudo mais. Tentando melhorar aí a compreensão oral e também a produção oral. E o resultado final era a produção de um talk show semelhante ao que eles tinham assistido na nossa sequência didática. Então, vamos lá. Vamos reproduzir. O talk show. E aí, o talk show, ele tinha que ser cômico, engraçado. Tinha que fazer uma paródia de alguma situação, de algum programa, tudo mais. Então, esse grupo, ele fez um talk show chamado Arrogant Famous. Que seria um talk show que entrevistava pessoas arrogantes, celebridades super arrogantes. Então, ficou bem engraçado. Acosta deatações que vieram. E no curso, vamos discutir o time front spending. Hatom Jane de Hollywood. Boaçadinha, pessoal. Boaçadinha, Maria. Tentamente, a talk show time. E meios cred bur ganhos. Eu fiz que 것inthew. Fio especial. Agora eu vou mostrar uma outra situação De um outro talk show E aí lembrando que Todos os grupos precisam comentar As produções de quem já postou Então Além dessa comunicação aí Pelas postagens em vídeo Há essa comunicação também Pelas postagens escritas E eu moro aqui com meus pais E minhas duas irmãs Então, vocês podem ver Eu estou em minha rua No caso, eu errei o link Nesse vídeo, ela está se apresentando No primeiro dia de aula, tá? Hoje é março de 29, 2019 Lembrando que Nesse momento A ênfase era na questão Do verbo to be Como era a primeira semana de aula Eles falavam Ah, eu só sei o verbo to be Então vamos usar esse negócio Em uma prática real da língua, né? Então, trabalhamos ali A forma afirmativa e a forma negativa Pessoal, começou um temporal Aqui na minha cidade Se a minha internet cair É por isso, tá? Vamos para o próximo exemplo O Adson Eu não sei se você vai comentar Deixa eu só te dar uma pergunta De repente Ao longo da sua explanação Você vai Eu fiquei curiosa para saber Como que é o processo Como se dá o processo Até eles apresentarem Esse material aí Porque muito Logicamente Você acabou de falar Dar o exemplo aí Da questão do verbo to be Né? Então, eu acredito Que a produção deles Tem que ser em cima Do conteúdo Que está sendo trabalhado Né? Supomos Eu vou dar um exemplo Por exemplo De uma turma minha Do Letras 2 Estamos trabalhando A temática de comidas, né? E aí, vocabulário Funções Para que consigam Fazer um diálogo Para que consigam Falar Sobre os seus hábitos Alimentares, né? Essa produção Do que eles vão apresentar Oralmente Nesse vídeo Como que é o processo? Eles elaboram? Você faz uma correção? Ou eles criam E já gravam? Como se dá esse processo? Realmente É um processo Eu não trabalho Nessa perspectiva Do resultado O processo é o seguinte Nós temos A emenda da disciplina Em sala de aula A gente trabalha O que deve ser trabalhado E As atividades Elas vão sofrendo processos Então O processo da escrita Tem a primeira versão Segunda versão Depois vem o processo Da compreensão Compreensão oral O aluno Ele vai tentar Conversar com o outro colega Sobre o que eles estavam discutindo Então se houver a comunicação Aí Beleza Atingido o objetivo Da compreensão oral Depois vamos melhorar A pronúncia Com as questões Da fonética Da fonologia Ali dos programinhas Então Para ter O vídeo Final Tem que ter O roteiro O gênero roteiro Toda escrita Em língua inglesa Aí nós temos que ter As etapas Dos diálogos Também Todas em língua inglesa E aí Essas versões Elas vão sendo Feitas ao longo Do semestre É um trabalho Semestral Esse Não é assim Semana que vem Vamos postar o vídeo É mais ou menos assim Nessa perspectiva De processo E de amadurecimento Os meninos do estágio Sabem, né meninos Que para ir para a regência Tem que estar Supindo um negócio Não vai para a regência Se tiver Com algum probleminha Nenhuma dessas habilidades É verdade Não libera mesmo a gente Enquanto não estiver Timindo Vamos lá Vou mostrar agora Um exemplo de Audiobook O Audiobook Eu sempre trabalho No primeiro semestre Que é a ênfase Na compreensão É Ênfase na leitura Então aí Além de trabalhar As estratégias De leitura Eu tento trabalhar Com eles também A pronúncia A pronuncia Então vamos ver aqui Um exemplo de Audiobook O trabalho com Audiobook Ele é uma sequência didática também Ele é um seminário Em que cada grupo Fica responsável Por um livro E aí esse grupo Fica responsável Por postar na semana Elementos Atividades Relacionadas A essa leitura Então por exemplo Na segunda-feira Eles vão postar A sinopse do livro Né? E aí todo mundo Vai ter que comentar O que eles pensam Que vai acontecer ao final Todo mundo comenta Aí durante a semana Vai ter a postagem Do Audiobook Geralmente na quarta Aí o grupo vai ler E ouvir Os outros grupos Na verdade Vão ler e ouvir Aí na sexta Eles vão responder Uma pergunta Sobre o livro Uma pergunta Discursiva E aí na semana Que vem Na próxima segunda Tem o seminário presencial Aí eles apresentam O livro E trazem também Os elementos Mais interessantes Nossa gente Vai cair o mundo aqui Tá muita chuva E aí na semana Presencial Os alunos Eles vão levar Os elementos Mais importantes Que eles identificaram No grupo Os comentários Mais relevantes Relacionados ao livro Então vejam só Aqui um exemplo É Não sei se vocês vão ouvir Mike, Jane e Mr. Jenks Bem-vindos ao Bayview Si, Mr. Jenks Ele trabalha no Zill Hoje há alguns alunos Do Bayview High School Ou Bayview Seja um bom tempo No Zill Si, Mr. Jenks Mas, por favor Olhe isso Ele tem Ele mostra Menores Então Os audiobooks Eles são aí Elementos Fundamentais Do primeiro semestre Onde os alunos Eles têm Seu primeiro contato Com a língua E tem que desenvolver Esse protagonismo Para Propor Propor questões Sobre o livro Interpretá-lo E também, claro Oralizar aí E eu uso o grupo também Acho que travou o Adson, né? Eu sou uma das Alunos Aqui de Cáceres E está chovendo muito Muito mesmo Ventania Provavelmente Deve ter caído a internet E vamos aproveitar Então Para que Quem quiser Fazer algum comentário Ou fazer alguma pergunta Já colocar aqui No chat Que aí a gente Pode depois Selecionar Isso Vamos ter paciência Esperar um minutinho Para ver se o professor Adson Consegue voltar Me parece que não Era só uma chuva Parecia mais uma tempestade Não sei se vocês conseguiram Ouvir o barulho Que estava E muita gente saindo Está uma liberdade mesmo Que pena E aqui em Porto Velho Está só o sol É Sim Está correndo Uma chuvinha fraca Ai, quem dera Uma chuvinha só de dados Está fresquinha Pelo menos hoje Porque ontem estava Muito quente Nossa vida Sim Tomara que o Adson Consiga voltar Deixa eu ver Se ele está Mandando alguma mensagem Por aqui Ele está sem Ele está aqui mesmo Porque eu mandei uma mensagem Ele nem está recebendo Ele mandou Ele mandou uma mensagem Aqui no WhatsApp Dizendo que caiu a internet E acabou a energia Exatamente Alguns bairros Estão mesmo sem energia Que pena Gente, eu vou fazer o seguinte Então Eu vou colocar no chat O link do O link para Vocês assinar O formulário de feedback Porque caso o professor Adson não consiga voltar A gente vai ter que interromper Então E aí a gente vê Como que vai Como a gente replaneja Isso aí Eu acredito Que já estava finalizando A sua apresentação Porque ele fez a parte Teórica Que ele me disse Das ferramentas Que ele ia apresentar Deixa eu procurar Também poderia ver Se alguém Tem algum comentário Patrícia Pessoal do espanhol Também que está aí Se tem alguma questão Eu penso que Tudo que ele apresentou São materiais Que podem ser Importadas para qualquer língua Inclusive o português Como língua estrangeira Né? Então fazer material Fazer atividades Eu tinha uma questão A colocar Que para mim Essa competência 4 e 5 Ela é um desafio Muito grande Para o professor Em final de carreira Por exemplo O que é chamado Professor em final de carreira Segundo Os teóricos Da educação É aquele professor Com mais de 25 A 30 anos O meu caso Por exemplo Então A gente tem Eu acho até Vera Que você tem mais Esse letramento digital Do que eu Não sei se é porque Você tem muito tempo Professora Em cursos de idiomas Então trabalha muito Já isso Mas no caso Para a formação De professor O desafio é muito grande Para os que estão Em final de carreira Eu ia comentar Isso com ele Mas ele voltou Aí Que bom Vamos Que bom Acho que eu consegui voltar Olha É É difícil até De ouvir vocês Está muita chuva É Vou tentar A gente Peraí Só um momento É Pelo barulho Que está ouvindo lá Não é chuva Não é Como ele disse Uma tempestade mesmo Né? Mas Carla Quer continuar Carla Falando? Oi pessoal Vamos ver se aqui Vai dar certo agora Eu estou aqui No quarto Agora Vamos lá É Eu estava falando Sobre os audiobooks Né? É Aí nos audiobooks Eu também uso Os nossos grupos Para que os alunos Eles Pesquisem E tragam definições Né? Então eu trabalhei No semestre passado A disciplina de Língua e Engenharia Em inglês A ênfase Em morfocintase E aí Um dos trabalhos Deles Eram pesquisar O que era A morfocintase E trazer Essa definição Para a gente Lá no nosso grupo Então veja aqui Eu vou abrir esse vídeo Para vocês assistirem O que é morfocintase 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 é a parte Da gramática Que estudia As palavras Em uma perspectiva Morfológica E sintética Sempre considerando As situações sociais Então Morfocintase Estudia O que é morfocintase As palavras Vera Ao invés de postar Na linha do tempo Você consegue fazer Sessões temáticas No grupo Vou ver se eu consigo Mostrar para vocês Aqui E Essas sessões temáticas Elas são organizadas De acordo com o trabalho Que você está fazendo No teu semestre Ou na tua turma Vamos ver aqui Se dá certo Aqui Esse aqui é o grupo Do workshop Que é o grupo Que eu trabalhei Com o curso de extensão E aí Aqui nós temos As unidades Então 190 professores Participaram aí Dessa programação Então olha Unidade 1 Vídeo minuto E curadoria de materiais Unidade 2 Linguagem online Letramento digital Unidade 3 Letramento digital Sala de aula invertida Unidade 4 Assim sucessivamente Então nessas unidades Você pode organizar aí O seu curso Organizar Toda a sua programação Para que seus alunos Tenham acesso aí Não só em sala de aula Passa essa extensão Da sala de aula física Na sala de aula Híbrida Deixa eu Mostrar aqui Outras coisas E sem internet Que aí já sabem Eu estou passando aqui Por um temporal A minha casa Deve ter levantado O tele Que está gotejando Eu estou com medo aqui Vamos lá Outra ferramenta Que eu uso bastante É o WhatsApp O WhatsApp Eles só viram um problema Às vezes Quando os alunos Eles vão te chamar No final de semana Para tirar dúvida Mas eu gosto Dessa relação aí Mais próxima com eles Que a gente Consegue desenvolver Um trabalho mais bacana Então eu tenho vários grupos Para esses meninos E no próprio WhatsApp Nós temos aí também Essas ferramentas de áudio Então eu só converso Com eles ali Nos semestres Somente com Usando a língua inglesa Por áudio Ou por texto Então aí Nossa comunicação ali É institucionalizada Na língua que a gente Está aprendendo E eu também uso O grupo do WhatsApp Para participar De grupos de professores Professores de inglês Do Brasil Então a gente Compartilha materiais Experiências Então é importante Que vocês aí Participem Desses grupos De professores Eu aprendo bastante Por lá também E aí pessoal Outra ferramenta Que eu recomendo Para trabalhar aí Nas aulas online A língua inglesa É o Kahoot Não sei se vocês aí Conhecem É um joguinho De questionários E aí todo mundo Participa pelo celular O professor pode projetar Lá na sala de aula No telão, né E no ensino remoto Na videoconferência Então aí Ao final tem um ranking E a turma consegue Trabalhar numa perspectiva Gamificada Então trabalhando aí A questão da pronúncia Geralmente eu faço Quizzes de transcrição fonética Eles têm que adivinhar Que palavra é aquela Ou coloco também o áudio Para eles selecionarem A oração correta Ou ouvirem um mini ponto Um texto curto E assinalarem as alternativas Corretas, coerentes, né Uso também bastante O Google Formulários Principalmente agora No ensino remoto Para as atividades Então se alguém quiser ver Uma das atividades Que eu faço Tá aí o QR Code É só você Utilizar o seu celular Outra ferramenta Outra ferramenta Que eu Venho utilizando É o É o Pixon Que são as histórias Em quadrinhos Principalmente aí Com o ensino fundamental Os alunos Podem baixar Tanto o aplicativo No celular Como fazer Pelo computador Então várias Produções interessantes Têm surgido Dessas práticas Pelo Pixon Uma vez eu trabalhei Com o ensino médio Só que Não era o Pixon Que eu tava utilizando Era outra ferramenta Era uma ferramenta Chamada Tundu Não sei se vocês Conhecem Essa ferramenta O Tundu Ele era muito Mais completo Do que o Pixon Mas infelizmente Foi cancelado Então Eu fiz um Gibi com o pessoal Da escola Ficou muito legal A gente trabalhou Com o ensino médio Essas questões Sociais Do bullying Da adolescência E aí Eles fizeram Esse Gibi Aí eu vou mostrar Pra vocês agora Uma dessas produções Deixa eu ver Se eu acho aqui Ficou muito engraçado O menino Ele era Do ensino médio E aí ele tava Reclamando Da Da relação Que ele tinha Com As meninas Ele queria arrumar Uma namorada Mas parece que ninguém Dava atenção pra ele Então Os quadrinhos Eles trabalham Também essas questões Da identidade O aluno consegue Se projetar ali Então Dar voz Aos seus alunos É muito interessante Deixa eu ver Se eu encontro Esse arquivo Só um momentinho Tá gente E aí Por meio da linguagem Verbal e não verbal O seu aluno Ele Ele tem aí Elementos Plausíveis Pra representar Suas práticas Sociais E de linguagem Eu tô abrindo aqui O trabalho Tá 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 Vamos lá Desculpem a demora Olha Achei Peraí Peraí Travou meu computador Gente Brincadeira É Aqui Essa aqui Que é a grande Masterpiece Que o aluno fez Então Ele começa assim Havia uma menina Que eu gostava muito Eu amava muito O nome dela É Isabela Eu convidei ela Pra uma festa Mas ela não aceitou Então Eu perguntei pra ela Qual o problema comigo? Aí ela disse O que você tem Pra me oferecer? Você vem pra escola De bicicleta Então Ela não era tão interessante Denis Era um rapaz Rico E bonitão A maioria das meninas Gostavam dele Amavam ele Eu era apenas um perdedor E aí ele coloca A bicicletinha dele Ali no canto Então Veja Veja como ele tá Se projetando É É o contexto De fala dele É o lugar De fala dele E aí ele vai e fala Eu era apenas um perdedor Aí a Isabela fala É Seu carro é lindo Aí ela pensa Eu tenho que ser namorada dele E aí a gente vê a cara dela Que ela tá muito interessada Nesse bonitão Aí o Denis conta Eles começaram um relacionamento Mas todas as meninas Queriam o Denis E o Denis também queria Todas elas Ele não se importava Com a namorada dele Então eles terminaram Aí Quando eu percebi isso Eu tentei de novo Oi Como vai você Aí que no caso Falta uma palavra Teve elipse de uma palavra Seria assim Eu estava bem Antes de você aparecer Mas por que? Porque eu não gosto de caras Ele queria dizer assim Quebrados Esculachados É Mais ou menos Como ele se considerava Ok Aí ela pensa Fique longe de mim Aí depois Um ano depois Olá minha querida Que carro bonito Ela diz Aí ele fala assim A vida e o tempo Me favoreceu Você quer sair comigo? Vamos Aí aqui eu achei assim Muito legal A sacada desse aluno Que ele fala assim Bike Bike Self Interested Ela Ele vai brincar Com a palavra Bye bye Ao invés de dizer Tchau tchau Vai dizer Bike Bike E eu quis dizer Bye bye Ele termina com Algum provérbio Da internet Que ele achou Você muda a sua vida A partir do momento Que você muda O seu coração E aí ele termina Então o trabalho Com os quadrinhos Para mim Sempre é legal Porque Os alunos Eles Se engajam Bastante Eles Querem ter mesmo A voz ali Se mostrar Falar da vida Deles Dos seus ansios Então o Pixton E o Tundu Com os jovens É bacana Aí vocês devem estar falando Mas professor Você só falou de coisa online E as offlines Então tem algumas possibilidades Offlines Como por exemplo A tecnologia bluetooth Para você compartilhar vídeos Então de repente Seu aluno não tem dados Mas aí você Baixou o vídeo No seu celular Você compartilhou Esse vídeo Em pequenos grupos Esses grupos vão passando Para os outros Então seus arquivos Eles vão sendo enviados De uma maneira Colaborativa Tá Então já trabalhei Com imagens Com vídeos Com áudios É bem legal Então não precisa De whatsapp De internet Todo celular Mais moderninho Tem essa tecnologia Outra situação legal Offline Que eu trabalhei Foi a Libras Foi a Libras Uma aula de língua inglesa Ano passado No oitavo ano Eu fui Eu me senti desafiado A trabalhar Um ensino inclusivo Porque Eu não conseguia me comunicar Com um aluno em Libras Eu queria Então eu comecei a A usar esse aplicativo Chamado Hand Talk Então eu digitava as coisas lá E aí o bonequinho Sinalizava Então aí eu Eu consegui me comunicar Com um aluno assim Então Recomendo também Para vocês Que tenham alunos Para você Trabalhar numa perspectiva Inclusiva E aí Para a área da língua inglesa Alguns dos meus alunos Já trabalharam comigo Com esse aplicativo Que é o Enki Ele é o seguinte Você vai criar baralhos De flashcards E aí nesses baralhos Você pode inserir Fotos Vídeos Sons Então de repente A gente está trabalhando A family Então Ele vai fazer um baralho Da família dele Vai lá Fotografa a mãe O pai E aí Depois desse flashcard De vocabulário Ele faz um flashcard Articulando o vocabulário Em uma nova oração Né E aí Todos esses vocabulários Precisam ter a sua pronúncia Então eles Vão lá usar O Top Phonetics Para depois fazer A gravação do seu áudio Nesses flashcards E Eu sempre Eu sempre cobrei deles Flashcards temáticos Então Sempre é uma atividade avaliativa Com os meus alunos Olha lá É A pergunta Né E aí Atrás tem a resposta E o áudio E se quiser Uma imagem E aí o aluno Ele vai julgando A dificuldade Dessa pergunta Que ele está respondendo No baralho Se ela foi muito fácil Se ela foi difícil E se ela foi extremamente difícil Então conforme ele vai Sinalizando O algoritmo Desse Desse aplicativo Vai criando Uma lista de revisão Para ele realizar Ao longo da semana Então Gosto bastante É Gravação de vídeos E vídeo-aulas Gosto demais De trabalhar com Essas gravações De vídeos e vídeo-aulas Porque É um material De suporte Que você tem Para mandar Para os seus alunos Então Ah, não entendi isso Professor Você já tem o material Para mandar para ele Então aqui Nesse QR Code Eu tenho um trabalho Que eu desenvolvi Com o oitavo ano É Deixa eu mostrar Para vocês Uma escola pública Que eu trabalhei Então nesse vídeo Ele é o resultado De uma sequência didática Né Essa sequência didática Ela foi Em processo Também Tanto quanto As outras atividades Que eu já mostrei Ali em vídeo No Facebook Deixa eu projetar A tela Do YouTube Peraí E o que acontece Os alunos tinham acabado De voltar de férias E aí Eu iniciei Uma sequência didática Para a gente trabalhar As habilidades orais Conforme instituídas Na BNCC Eu até marco Aqui no início Do trabalho Só vou mostrar Para vocês O comecinho Então veja Está trabalhando aqui O eixo temático Oralidade Usos de recursos Linguísticos E paralinguísticos No intercâmbio oral Produção de textos Orais com autonomia E aí as habilidades Trabalhadas São essas aqui Fazer uso Da língua inglesa Para resolver mal entendidos Emitir opiniões Esclarecer informações Por meio de paráforas Justificativas Entre outras aí Que envolvem a oralidade Tá Então eu vou soltar o vídeo Para vocês verem Mais ou menos Como é que ficou legal I am very excited To study We are happy Today is English class I love it My new class I love it I love it I see you do on your vacation I just need all the time And you I need to apart What did you do on your vacation? I did my friend What did you do on your vacation? I'm tired of your life And you I just played every time What did you do on your vacation? What did you do on your vacation? I subscribe to the vice class I love to sing I am a singer too I love to sing I love pop music We love pop music too My favorite scene Is heels You're gone and I gotta stay Only time If you don't mind Ooh Ooh Only time Keep you up my mind Ooh Ooh I spent my place I really played I'd rather forget it I'd hold that down Yes I'd rather forget it But yeah Let's get it advisors English is a round for word with English English söyleyeables English needles in everywhere Bye Bye kind of And You 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 E a maneira como eles terminam o vídeo É uma maneira muito representativa para mim Porque essa foi uma turma que teve bastante resistência Nas aulas de língua inglesa no início Era uma turma que não entendia Por que deles estarem aprendendo a língua estrangeira Rejeitavam a maneira como eu trabalhava A maioria do tempo tentando inserir a língua Nas nossas práticas comunicativas E por fim, eles falam que nós falamos inglês em Cáceres O inglês está em todo lugar Então foi um gesto bem simbólico esse trabalho do oitavo ano E para finalizar minha fala Eu recomendo para vocês aqui Deixa eu reproduzir, acho que eu não estou reproduzindo mais Alguns cursos que eu fiz durante a minha graduação De língua inglesa e também de tecnologia Então esses cursos, eles me motivaram bastante A buscar novas possibilidades Então eu elenco aqui O curso do IFRS, né? Sobre laboratórios de informática Tecnologia e informações da comunicação em espaços escolares Nesse curso aí eu pude ter uma visão mais ampla Dessas tecnologias Observar que não é só laboratório de informática A gente pode fazer várias outras coisas O curso Ele me proporcionou aí Uma mão na roda agora no ensino pandêmico, né? Ainda bem que eu fiz esse curso Senão eu não estava conseguindo fazer minhas videoaulas E de inglês eu recomendo também do IFRS São todos gratuitos Que é um curso que tem do nível 1 ao 6 São 6 módulos de 20 horas cada um E também tem certificação Outro de inglês que eu achei bem legal É um curso da Fundação Bradesco De 3 horas Ele é um curso de atualização Então é isso Espero que vocês tenham gostado um pouco Para as minhas experiências e convido vocês A seguirem o meu canal Onde eu posto algumas coisas que eu faço Sobre linguagem, tecnologia e ensino Quem quiser também me adicionar no Facebook Está ali o meu endereço Quem quiser mandar alguma mensagem Para mim por e-mail também está aqui E sigam a página do Lintecla Também no Facebook Que a gente sempre vai fornecer Cursos e oficinas Sobre essas questões aí Obrigado Mais uma vez Muito bem Congratulations, Adson Parabéns Eu gostei bastante Mas, na verdade O que você falou No finalzinho Você mostrou Que você trabalha De uma forma bastante Interage muito Com seus alunos Mas, assim Não é só saber a língua Você tem que saber A gente tem que E hoje Nessa situação Que nós estamos enfrentando A gente tem que saber Que cada dia mais A gente precisa buscar Esses cursos aí Como você diz Você que já tem Todo esse conhecimento Acabou de fazer aí Um curso De Como fazer vídeos Então, a gente tem que buscar Então, nós temos aqui Em sala Vários acadêmicos Os Estagiários Alunos Do sexto período De letras Em diante Que estão estagiando Então, vão agora Entrar em sala de aula Agora E fazer observação De aulas Virtuais Ensino remoto Então, até o estágio Este ano É um tanto diferente Enquanto que os demais Anos anteriores Eles iam para a sala De aula Ministrar a aula Ou no início Observar a aula Agora eles vão ter Que fazer essa observação De aula Virtualmente Você lembra Dos tutores Do workshop? Os tutores Do workshop Eram alunos Do sétimo Do sexto E eu coloquei eles Na tutoria Com o intuito De reaproveitar O estágio Mas aí Infelizmente É uma portaria Da Unemate Que não regulamentou Isso, né? Só ficou a mesma experiência Né, pessoal? Que é Muito válido Já é muito válido Né? Porque, assim De agora em diante Vai precisar Mais e mais Ter conhecimento Disso aí Para poder atuar Não tem como Mais fugir Né? Quem estava até agora Fugindo das tecnologias E, assim A Carla Estava falando Da experiência Né? Da questão De ser letrada Digitalmente Né? Digital A verdade É que a gente Tem mais idade Mesmo E não está Acostumado Com essa questão Das tecnologias A gente tem até Uma certa resistência Né? Eu Quando a gente Começou os planejamentos Para as aulas remotas Né? Eu confesso Que eu estava tendo Butterflies E mais tomas De imaginar E quando eu vi Aquele curso Que o Enemate Estava oferecendo Logo eu pensei Vou ter que fazer Porque eu preciso A gente não pode Para a sala de aula Ativar o Meet E ficar só Nas aulas do Meet Do jeito que a gente Trabalhava em sala de aula Que não vai funcionar Eles precisam Os alunos precisam De coisas diferentes Né? E é legal Essa aula interativa Porque gostoso Para a gente É trabalhoso Obviamente Porque a gente Vai ter o preparo Né? A gente vai demorar Muito mais tempo Para preparar Ao passo Que se fosse presencialmente A gente Que já tem anos De estrada Aí Os games As atividades Que a gente Já está acostumado A fazer A gente faz brincando Né? Vai para a sala de aula Com apenas Com o pincel em mão E a gente não consegue Dar lá quatro horas De aulas Assim Porque a gente Já tem tudo em mente Agora As aulas remotas Não é tudo novo Não tem como Inovar só com o pincel Em mãos Né? Sabe O que tem funcionado Muito comigo Vera No ensino remoto É a sala de aula Invertida Os alunos Eles criam mapas mentais Sobre a próxima aula Por exemplo Um artigo Ou uma unidade E a partir desses mapas mentais Cinco alunos São sorteados Na próxima live Para iniciarem as discussões Então Tem sido mais eficaz Do que se eu Ficasse falando Sobre cinco slides Que eu preparei No começo Então a gente precisa mesmo É olhar O que está acontecendo Na nossa aula Quais são as nossas Potencialidades E as nossas Dificuldades O que precisa ser melhorado É igual a questão Das câmeras As câmeras No começo Das minhas aulas No ensino médio Desse semestre Os alunos Não queriam participar E tudo mais Então eu comecei A fazer com que eles Participassem mais No Padlet Ao invés Da câmera ligada aqui Então eles iam lá Postavam uma fotinha Do que eles estavam fazendo E ilustravam ali Que eles estavam ali De corpo, né? E a gente não via mais O Padlet mostrava Que eles estavam participando Então é isso A gente tem que se valer De Das nossas práticas mesmo Ver o que precisa ser melhorado Ver o que pode ser Apontado e tudo mais Então Eu queria Falando, Adson Eu estava comentando Que de acordo com Os teóricos da educação Que fala Dos anos de carreira De professor Então cada ano Tem assim Três anos de carreira Cinco Dez anos Os que estão Em 25 anos São os que estão Em fim de carreira Como é o caso meu E da professora Vera Então tem toda uma característica Há uma desaceleração No investimento Da formação Tem várias características E nós exatamente Estamos experimentando isso Como nós assim Nós temos o nosso conhecimento Que a gente foi agregando Ao longo do tempo, né? Desenvolvendo saberes Inclusive também Para ensinar Não além do conhecimento Mas desenvolvendo saberes E a questão Que a CIR coloca É assim A gente tem que se acostumar Na realidade É porque entra na questão Da identidade profissional Então não é que a gente Não queira resistência É a questão de identidade Porque se nós somos Seres sócio-históricos Nós somos assim Formados do contexto, né? Que a gente vai sendo formado Então o nosso contexto Não era esse, né? Eu cheguei na Uni Eu dava aula com quadrigis Era um ventilador de teto Ainda quando eu dava aula Hoje tem quadro branco Tem ar-condicionado Tem internet Então eu passei por várias fases E a gente vai se acostumando Essa foi assim Uma coisa bruta, né? Porque você de repente Você tem que saber muita coisa Não é só Eu só sei entrar no Google Meet Fazer algumas coisinhas No Kahoot Mas assim Sei fazer Pouquíssima, né? E tal Mas assim Não é questão de Ah, a gente Não quer estar acostumado É porque a identidade A gente vai se formando Ao longo do tempo Com as experiências Elas vão se somando E toda prática Ela passa pela questão De você entrar nessa Discussividade Né? Dessa Desse discurso Do letramento digital Então você Quando você entra E você consegue fazer bem as coisas Não garante Fazer um curso de extensão Não me garante Que eu vou chegar lá E já vou fazer tudo Não Eu até faço Mas eu ainda não tenho aquele brilho no olhar Sabe? Eu ainda não É só quando você entra nessa discursividade mesmo Que você aprende É a mesma coisa que eu falo A gente aprende uma língua estrangeira Quando a gente consegue entrar na discursividade dessa língua Ou seja Quando eu já vou me desenvolvendo Mediante as práticas Né? Sociais Discussivas Então Leva um tempo mesmo Para a meninada É bem mais tranquilo Porque já faz parte Já estão nessa discursividade Já faz parte dessa prática social Né? Aí eu participei da banca dela Né? Sobre autonomia Aí para o lado do aluno Eu acho muito interessante Porque é um momento ímpar dessa autonomia De você gerenciar a sua aprendizagem De muitas vezes você dar o tom da aula Porque o professor, que nem eu, por exemplo Que sei muito pouco sobre essas questões Vou me... Eu vou dar essa voz Para que esses alunos possam trazer coisas E movimentar a aula Né? Então eu vejo aí a autonomia A Helen trabalhou com a questão da autonomia Na aprendizagem de língua estrangeira, né? Então eu acho que é um momento Que, por exemplo, nós temos na nossa turma Né, Vera? Temos pessoas que sabem O Tiago Mexer muito com essas questões digitais Mas como você bem falou Não é só o conhecimento digital Mas o conhecimento linguístico E eu diria Não só o conhecimento linguístico formal Mas de uso da língua O pragmático também Né? Então entra o interacional O pragmático Então é um momento ímpar Para poder Os alunos Que já não são A gente não considera mais aprendizes Mas cidadãos E ainda agora cidadãos, né? Digitais mesmo Nesse mundo De... De mundo digital Em que a inclusão e exclusão Passam por esse Ser ou não ser digital, né? Então são muitos os desafios Daquela competência 4 e 5 Para o professor Principalmente Esse professor de fim de carreira Né? Era só isso que eu queria comentar Não, sim, sim E aí Essa questão aí Sócio-histórica Que você aponta, professora É exatamente O período de desestabilização Do sistema Que eu estou apontando Naquele fluxograma O ensino remoto Ele faz assim, ó Por quê? Porque essas pessoas Os professores de fim de carreira Eles estão ali Vamos dizer assim Há uma política pública, né? Um cumpra-se E o que esses professores vão fazer? Sendo que tem toda essa carga histórica Né? Essa carga de experiência Como é que as coisas vão acontecer, né? Então é por isso que Eu não gosto muito de falar assim Ah, a culpa é do professor A gente não pode nivelar por baixo Quando as coisas acontecem Nessa maneira Pode chamar o hábitos professoral Era um Agora tem que ser outro Exatamente Mas, se é verdade lá O que o Pudier fala É coisa que vai se aglomerando Vai se agregando E você vai construindo Um hábitos profissional Então não é porque Ah, tem esse curso Diz isso Que a gente vai se desfazer O próprio estágio Ele Eu sempre trabalhei com essa concepção Ele não vai tirar tudo Que ele acha Que é ensinar inglês E tal Porque ele está tendo aula de estágio Ele vai ter aquelas representações Aquelas imagens De desde quando ele entrou em escola Do que é ser professor Que é ser aluno Né? E é isso que ele vai fazer Inconscientemente Muitas vezes Né? A prática dele vai ser Da memória discursiva dele De professor que ele teve Do que ele acha que é escola Que é sala de aula Então agora É muito bom Que ele esteja Em este momento Né? Porque isso vai fazer parte Dessa memória Bastante, né? Dessa memória discursiva Assim Do que é ser professor hoje Eu acho assim Que você É o perfil Vamos dizer Ideal Do professor Do século XXI Ah, estou longe Nossa senhora Eu agora Para trabalhar o texto Lá O professor Do século XXI É a Adson É a Adson Né? Aí eu disse Olha, por que ele faz isso E a gente vê No olho dele No jeito de dizer Que ele está Ele está Nessa discursividade Sim Né? Então achei muito bacana Parabéns Então um pouco Quer dizer Você já vinha Fazendo esse percurso Na realidade Né, Adson? Você já vinha fazendo Esse percurso Como você mostrou Aí na sua formação Então esse momento Boom Estourou para você Foi tranquilo É, o meu primeiro emprego Eu me tornei Professor de informática Eu fiz o técnico E aí fui ser Professor de informática Da rede Senai Sebrae Trabalhei três anos Assim E depois fui fazer A licenciatura Porque eu gostei De lecionar E aí no meu ensino médio Eu gostava bastante Das linguagens Da literatura Das línguas estrangeiras E aí eu me encontrei Na Unemate, né? Com o Lintec O Lintec Ela me apresentou Essas possibilidades E foi o casamento Perfeito, assim Linguagem e tecnologia E ensino de língua inglesa Eu tenho paixão Por isso mesmo Como você disse Eu sou entusiasmado Para falar disso Claro A gente vê No brilho O olho da pessoa Brilha Quando ela fala isso Que bom Fico feliz E muito obrigada Por fazer essa parte Porque eu e a professora Vera Não saberíamos Como tratar desse tema De uma maneira Tão apaixonante Talvez fosse muito Assim Ampação, né Vera Que nós faríamos Com todas Que estão dizendo Que dizem Mas como fazer Como vivenciar isso Muito obrigada mesmo Por sua disposição Está aí na chuva Eu que agradeço Me desculpa Mas estava caindo Na casa aqui Eu tive que Me desculpa De celular Gastando aí Para nos atender Muito obrigada Viu? Não, tá jóia Eu que agradeço Professora Vera Me apresentar Essas novas possibilidades Falar um pouquinho Do que eu gosto de fazer E é isso Disponível Para novos convites Novas formações Quem tiver dúvida Pode mandar no meu e-mail É isso aí, pessoal Então, a gente que agradece Adson E quando Carla falou De a gente ter Um seminário temático Sobre esse assunto Eu logo pensei em você Porque foi aquilo Que Carla falou A gente percebe Do seu A naturalidade Como se trata Esse assunto Porque é algo Que você faz É diferente De eu falar De algo Como que você deve fazer Sem ter a experiência Essa questão Eu e Carla Saímos Na frente Quando a gente fala De experiência De sala de aula Pelos anos Que nós estamos Temos trabalhado Com a educação Eu tenho 31 anos De sala de aula A Carla também Deve ter mais ou menos O mesmo tanto Né, Carla Mas, assim Toda uma experiência 32? Então Mais ou menos O mesmo tempo Então, a gente assim A gente sabe De muita coisa Que neste momento Infelizmente É inválido Né, Carla Algumas coisas Assim que dá Por exemplo Os games As coisas Que a gente tem Que a gente faz Com naturalidade Não dá para fazer Numa aula virtual Por exemplo E aí sim E aí a minha colega Usar Ele se torna melhor Porque nós temos Medo do desconhecido De apertar Explodir De estragar O telefone De fazer o que já está pronto Fazer o que já fez Exatamente Gente Gente, agora nós abrimos Para os participantes Da sala Querem fazer alguma pergunta O professor A disposição de vocês O que vocês quiserem saber A respeito da experiência De tudo que ele comentou Da parte teórica Se vocês quiserem fazer Pergunta Sinta-se à vontade Não precisa nem usar o chat Pode abrir o microfone E fazer a pergunta Direto para o professor Professor Carlos Parabéns, professor Adson Precisamos de professores Dispostos e conhecedores De novas tecnologias Para dar conta Da nova demanda Que se anuncia É isso mesmo, Carlos Obrigado, professor Alguém colocou alguma pergunta Deixa eu só ver o chat aqui, Carlos Você está acompanhando também O chat aí, né, Adson? Estou acompanhando Eu acho que não Acho que não tem nenhuma pergunta Aqui para cima Que eu tenha perdido, não Alguém Alguém Acho que o professor Não vi nada Não vi nada Até agora, Marcos Não, né A professora A professora Alice Ramalho Coloca ali como sugestão A ferramenta Não sei se é do seu conhecimento Quizzes Acho que ainda não conhecia É Olha aí, está vendo? Coisas novas aparecidas Para você ir lá atrás E buscar Quizzes A Alice É a professora Acho que de Pimenta Bueno Da escola pública E ela disse que Ela deve ter usado O Kahoot Porque ela disse Que é semelhante Ao Kahoot E ao Quizzes, né? Legal Então, já anotei aqui também Para procurar Como funciona depois Sem perguntas? Quer dizer que você foi muito claro Na sua explanação, Alisson Porque não tem perguntas Não tem dúvidas Deixa eu falar para vocês Mais uma coisa Eu vou mandar um link para vocês É que agora eu estou Trabalhando com sites Com os alunos Então O site também É um gênero textual Digital Que pode ser trabalhado De maneira colaborativa Vejam só esse site Que eu estou criando Com o nono ano É Peraí Ainda não terminei Mas a ideia Não sei se vocês sabem Mas o Pantanal Ele está em chamas Agora com a chuva Que deu uma parada aqui, né? Eu trabalhei com o nono ano Nessas questões E aí Eles tiveram que fazer Um Um texto, né? Para o site E também Criar vídeo De minutos Trazendo Intervenções Para esse problema Então Quem quiser Revisitar Está aqui o link É feito pelo Google mesmo Quem tem o serviço do Google É Bem legal Só mostrar aqui Então veja Tem toda aqui Uma programação Você pode inserir As pessoas Para trabalharem juntos Então eu insiro os alunos Os alunos Estão todos aqui comigo E eles vão escrevendo As páginas Olha só os vídeos deles Propostas do nono ano Todos eles falam Aí vai ter a do oitavo ano também Eles ainda não terminaram E por fim Vai ter a enquete Qual foi o melhor vídeo E aí Quem Ganhar a enquete Receber alguma premiação Da escola Era isso Foi isso Ótima coisa Se eu queria mostrar Muito bem Adson Tem a professora Alice Ela perguntou a respeito Do recurso Que o aplicativo Você usou Para a história Em quadrinhos Eu acho Que foi o Pixton Ou não Pixton Pixton O Pundu Um dia pode voltar Anota o nome dele Como que é o nome? E também Tundu Ah Tundu E também eu faço Eu faço manualmente Pelo Google Apresentações também Agora com esses avatários Do Bitmoji A gente arrasta lá o bonequinho E vai mexendo Hum Que legal Boa sugestão também Acho que o professor Carlos Fez uma pergunta aqui em cima Carlos Alberto Sônica do Santos Professor Alisson O senhor acredita Que irrevogavelmente O ensino será Daqui para frente Híbrido Como ficará O processo de formação Dos novos professores? Olha Pelo menos Na rede privada A conversa é essa De que o ensino Agora vai ser Híbrido Eu trabalho Na rede privada E a proposta É que no ano que vem As aulas Se tipotomizem Essas são duas aulas Uma presencial Uma online São quatro aulas Uma das online E duas presenciais Então Essas plataformas digitais De extensão Da sala de aula Serão adotadas Aí nesse ensino híbrido Eu acredito que A escola Da rede privada Ela já está com essa Essa concepção Agora Na educação pública Eu acho que vai ter Uma discussão maior ainda Sobre, né E o processo formativo Então Com a base nacional Como um curricular As instituições também Receberam um documento De uma base formativa Não vou lembrar o nome agora A professora Vera lembrar Mas é um documento Que dialoga com a BNCC Então todos os PPCs De licenciaturas Pelo menos aqui em Mato Grosso Na UFMT e Unemate Passaram por essa reformulação De emendas Então eu vi essa modificação Então só para vocês terem ideia O curso de letras agora Letras Castres, né Adotou Educação à Distância Como uma das disciplinas Obrigatórias Por conta do ensino remoto E trouxe linguagem e tecnologia Para os semestres mais Dos primeiros semestres Do que dos últimos Trouxe também Linguística aplicada Que era uma linguística aplicada Mais relacionada Ao ensino de línguas estrangeiras Para uma linguística aplicada Relacionada a práticas Contemporâneas de ensino-aprendizagem Então pelo menos aqui em Cáceres O movimento já começou Para essa formação Acompanhar o pós-pandemia Híbrida, né Isso Pois é Em Cacoal Em Cacoal também As particulares Nós temos um curso de letras Na Unestra Que é em Cacoal Que está sendo Ensino remoto Já está um tempo trabalhando A Universidade Federal Que está voltando agora Que começou No início desse mês Com as aulas remotas E aí Toda essa preocupação Realmente Como preparar Os professores Para esse O Estado aqui Já está Não parou Ficaram pouco tempo Sem aulas A Alice do Estado Sabe disso Ela é um exemplo aí Que estão Se reinventando De todas as formas Para atender De melhor forma Os alunos Mas a gente sabe Que como a professora Carla Disse Foi algo que aconteceu Da noite para o dia Então assim Tudo Neste momento São testes E a gente só vai saber Depois Se deu certo Se não deu certo É aquilo que nós Eu e Carla Estávamos falando Da questão Da experiência De sala de aula Hoje a gente já consegue Dar uma aula Só com caneta Na mão Porque a gente já fez E refez Tantas vezes As atividades Que a gente já sabe A gente já antecipa A problemática Nós sabemos Onde é que nós temos Que fazer as intervenções Já Diferentemente do que é O ensino remoto E o que vai ser O ensino híbrido Porque se nós estamos Enfrentando Algumas dificuldades Com o ensino remoto Agora Enfrentaremos Outros tipos de problemas No ensino híbrido Então assim É cada um buscando E foi esse o nosso objetivo Com os nossos alunos De estágio Que garanto Que eles estão nervosos Também Para entrar Porque vão entrar Em sala de aula Já daqui uns dias Para observar Quem vai observar Ainda está tranquilo Porque ele não vai atuar Ele vai estar observando Como que está acontecendo Que é o caso Do sexto período Mas tem residência pedagógica E eles estarão Atuando Os próximos períodos Sétimo período Oitavo período Que já é Oitavo período Agora tem que dar Um curso Um curso online De línguas Então assim Eles já vão ter que colocar Na prática Algo que eles não Aprenderam a fazer antes Então é tudo muito novo Para eles E para a gente também Então quer dizer Reunimos as forças E estamos tentando fazer O melhor que a gente pode E esse foi o objetivo De trazer aqui, Adson Então é assim Eu quero do fundo do coração Agradecer a você Por ter colaborado com a gente Com esse cenário temático Nessa aula Para mostrar para eles Não só A questão da teoria Em relação Às ferramentas digitais Mas na prática Aquilo que você faz A sua experiência Que eu acho que é o que mais importa Neste momento Porque é saber Aquilo que você tem feito E o que tem dado certo Obviamente que você não trouxe Para a gente Aquilo que você descartou Porque ao longo desse tempo Que você tem trabalhado Tenho certeza Que algumas ferramentas De repente você experimentou Ou falou Não, essa aqui Eu descarto Não é legal Pelo menos para isso Para esse trabalho não Eu esqueci de falar de uma Que nossa Eu uso demais É o Duolingo Eu não mencionei na fala Mas assim Uma das notas dos meus alunos Quando eu estou Em departamento de letras É atingir uma meta De pontuações no Duolingo Então conforme A meta que ele atinge Ele vai recebendo aí A sua pontuação E ali também dá para fazer O Duolingo ao vivo Na sala de aula É muito legal Que legal Já anotei aqui também A sua sugestão aí Eu também já trabalhei Com o Duolingo O ano Anos até Não sei se tem alguém falando Não, eu ia falar assim Que o Duolingo também Certifica vocês, tá Ele certifica Não sei como Esqueci como é o nome De certificado Eu ia falar que você É um professor Que usa a metodologia Do Duolingo Aí ele certifica Legal Eu sugeri essa ferramenta Para os meus alunos Assim que eu comecei as aulas No início do semestre passado Em fevereiro, março Eu sugeri para eles Que fizessem Aqui na Unesco Quando eu trabalhava Em Cacoal Eu sempre trabalhava Mas assim Eu nunca trabalhei Avaliando Ou pontuando Na nota deles Pelo Duolingo Mas eu sempre Teve uma turma Que eu fiz um ano Assim O que eles me apresentaram Eu tinha uma nota Que era nota De atividades extras Aquilo que ele fizesse Extra sala Relacionado com a língua inglesa E aí eles Teve aluno Que conseguiu fazer Todos os livros Do Duolingo Isso é legal Porque aprende Além daquilo Que aprende Em sala de aula E percebe Que lá Era muito interessante Que eles chegavam para mim E assim Teacher Isso que eu estou vendo Aqui em sala de aula Eu já vi lá no Duolingo Ou vice-versa Até para assim Nossa Eles ficavam assim Como se Eu me sentia assim Nossa Eles achavam que eu estava ensinando Alguma coisa que não era útil De repente Porque assim Lógico Que tem tudo a ver Mas vamos lá gente Eu acho que no chat Eu acho que nenhuma pergunta Né Ah O professor Carlos Suga Está pedindo o seu e-mail De contato aí Se você puder disponibilizar Se quiser disponibilizar Né Outras pessoas também Podem entrar em contato com você Se precisar Até para outros convites Né Isso Então Pegando aí O fio da meada Que vocês estão falando Das tecnologias Eu pesquisei Na minha dissertação A educação do campo E as tecnologias Era uma coisa Que estava Eu me negava Há muito tempo Sobre isso Porque tem-se Um pré-construído De que no campo Não há tecnologias Então eu fui aqui Na fronteira Brasil-Bolívia Nas escolas do campo ali E aí a minha pesquisa Revelou que As escolas do campo E de fronteira Elas estão Anos luzes Mais equipadas Tecnologicamente Que as escolas Da cidade Então Tem É uma realidade Tem caixa de som Tem internet E aí você Aí você fala Só na escola Tem internet Não Os alunos Eles possuem acesso A internet Nas fazendas Próximas A internet via satélite Então a pesquisa Revelou Essas questões aí Que Que nesse contexto Em que eu pesquisei Na área da fronteira Tinha sim Práticas Mediadas por Tecnologias digitais Então isso é uma Quer dizer Tem alunos Provavelmente Morando mais distante Não tem acesso A gente sabe Essa semana mesmo Começou Um artigo que eu estava lendo Era uma pesquisa Semelhante à sua Mas na Na tribo indígena Né E assim E tem Eles realmente Aqui em Cacuau mesmo Suruís Por exemplo Eles tinham a visita Do Google Né Até teve O Google Google Maps Vem uma equipe Do Google Trabalhar com eles Com essa questão Do Google Maps Aqui Então assim Às vezes Pode ser que eles tenham Até um acesso melhor Do que a gente tem Né É possível que tenham Exato Mas ok Então A gente combinou Mais ou menos Por isso aí Por duas horas Né Já são 16 e 18 Segundo o relógio Do meu computador aqui Então eu vou Mais uma vez Agradecer você Tá bom Por ter atendido Nosso Nosso convite E nos deixarmos À disposição Tanto eu Quanto a professora Carla A gente fica à disposição Se precisar Da gente também Para alguma coisa Né Carla A gente se coloca À disposição Vamos conversar Bastante Todo estágio Tá Ah sim Vamos trocar Isso Vamos trocar Um abraço Para vocês Tá Obrigado Um abraço Para você também Um abraço Para vocês Vai com Deus Adson A chuva melhorou aí? Olha melhorou Mas a minha parede Está toda molhada Acho que revirou telha Aconteceu alguma coisa É pelo barulho Que eu estava ouvindo Eu falei assim É a tempestade E ele me mandou Carla Um videozinho aqui No whatsapp E realmente Era uma tempestade Mesmo Mas que bom Essa tarde Muito boa Viu? Obrigado Forte abraço Para vocês As ordens Sempre que precisarem Tchau Tchau Obrigada Adson Vai com Deus Todo carinho Amém Pessoal da Unimat Também Muito obrigada Pela presença De vocês Agradecemos Demais participantes Que ainda estão Na sala Eu vou novamente Compartilhar Aqui no chat Caso alguém Não tenha Preenchido O formulário De feedback Para a certificação Preencham E aí Vocês estão liberados E aí A gente fica Um pouquinho Ainda com os nossos Alunos do estágio Né Carla? Podemos Eu estou participando De outra reunião Ao mesmo tempo Mas tudo bem Eu não estou conseguindo Entrar na reunião Então tchau 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 Um abraço Um abraço Um abraço Para você também Alice Obrigada Vera Carlos The best teacher Oh Thank you Alice foi minha aluna Na Unesc Um tempão Já há anos Hoje Já há algum tempo Ela é teacher Do estado Obrigada Alice Pela presença 2002 Já se vão aí 18 anos Né? Nossa Alice Eu estou ficando Velha mesmo Gratidão A minha Obrigada Carlos Também Vou interromper A gravação